O curso de Direito da UESP funciona neste prédio, datado de 1926, que em Parnaíba já sediou diversas escolas e trata-se de um patrimônio histórico e cultural da cidade. O prédio, com piso de assoalho original, conserva ainda original também o teto. Mas o desgaste ameaçou a estrutura do prédio e o funcionamento do curso no local, o que obrigou a UESP a encontrar outro lugar. E o local encontrado pela instituição foi o próprio campus professor Alexandre Alves de Oliveira. Aqui estão sendo investidos mais de 100 mil reais, com recursos oriundos da própria UESP e ainda de emenda de bancada federal piauiense. Entretanto, por uma reivindicação dos alunos do curso de Direito, que preferem permanecer no antigo prédio, quem virá para cá assumir estas salas são os mais de 200 alunos do curso de Odontologia e do curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Piauí, em Parnaíba. Os alunos receberam a notícia com muita alegria, devido à distância lá, e lá no prédio da FACOI ficará funcionando laboratórios e clínicas. No último dia 31, o governador Wellington Dias autorizou a abertura de licitação para a restauração do prédio histórico, dando condições para a permanência do curso no local. O valor da licitação é de mais de 112 mil reais, e em caráter de urgência, devendo ficar pronto até o fim do ano. Vem na hora certa, porque o prédio se encontra em condições precárias, e essas condições não tem o tempo, não pode esperar muito tempo não. O curso de Direito já há alguns anos está aqui nesse prédio, que é histórico na cidade. Por que o curso quer tanto ficar aqui, professor? Sim, nós estamos no centro da área jurídica, estamos perto da OAB, estamos perto do Fórum, estamos perto das delegacias, estamos perto de praticamente toda a aparelhagem, perto do Juizado, e agora vai ser instalado o Juizado Federal, vai ser bem perto daqui, um quarteirão daqui, certo? O prédio tem todas as condições de física apropriadas para o curso de Direito. Obrigado.